Nós estamos de volta com a Atitude BR. E já ouvimos o relato de dois empreendedores, o Douglas e o Valdir, que conseguiram atrair investidores para suas empresas. Vimos que não é um caminho fácil. Os fundos de investimento procuram por empresas inovadoras em seus segmentos de atuação e com potencial de crescimento. E você também precisa saber vender o seu peixe para eles. O que será que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas e também do Atitude BR, tem para destacar no comportamento deles? Mauro, é com você! Bom, Tiago, uma atitude empreendedora que se mostra bastante diferenciada no caso da Edith, do Douglas, é que ele inicia o negócio dele na área de seguros. E ele vê uma nova oportunidade de negócios depois mudando o seu foco, ou seja, expandindo para novos produtos, áreas de serviços, e, no caso, começa a migrar a empresa dele com foco na área de TI. Outra atitude é que ele, ao iniciar o próprio negócio, ele comenta que as pessoas, o mercado, no caso, desacreditava muito no projeto. Ele só tinha um sonho, só tinha uma visão. Tanto que ele é chamado de visionário. E aí ele tem uma atitude muito de independência e autoconfiança. Ele busca essa autoconfiança e vai aproveitar uma oportunidade, que é uma oportunidade considerada fora do comum, que é utilizar um amigo que ele tinha, ou seja, na IBMEC, e um professor para fazer valorizar e fazer chegar o projeto dele num grande concurso aí na área de TI. Logo depois, ele consegue contatos, consegue aumentar a sua rede de relacionamento, consegue aí um contato com uma empresa de venture capital, no qual ele convence essas pessoas de que seria um projeto de futuro e um projeto que mereceria esse investimento. No caso da ProMan, o Valdir tem aí uma oportunidade fora do comum, que é conhecer o Angels a partir do momento que ele está participando de um processo de recolocação. E dentro da entrevista, o perfil dele é avaliado como um perfil já empreendedor. E isso acontece com inúmeras pessoas, porém poucos fazem dessa oportunidade algo realmente de concreto. Ele abraçou esse projeto, ele já tinha algo em mente, já tinha observado um nicho de mercado, que era o mercado da ProMan, e nesse momento ele abraça essa causa e busca aí uma forma de elaborar um plano de negócio no qual ele investe praticamente dois anos nesse plano de negócio, com o objetivo principal do quê? De conseguir novos investidores, mas o plano de negócios ele utiliza principalmente para avaliar melhor os riscos dele. Conseguir fazer com que os riscos fossem diminuídos, os riscos fossem calculados, e a partir do momento que ele definisse realmente que aquilo era um bom negócio, ele conseguisse inclusive a convencer investidores para fazer parte desse projeto. Não resta dúvida, nossos convidados realmente souberam como agir, mostraram que tem o empreendedorismo na veia, não desperdiçaram suas oportunidades e souberam vender os seus projetos. Olá, bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bom. Vocês sabem que a gente recebe muita pergunta do pessoal que nos assiste sobre financiamento, sobre fundo de investimento, e a primeira pergunta é como é que eu dou o primeiro passo, o que eu preciso estruturar, como é que vocês diriam para o pessoal, olha, você está procurando um fundo de investimento, qual que é a primeira etapa? Você fazer um business plan, elaborar um business plan, pôr tudo no papel, o que você precisa para abrir aquele negócio. Tenta ser o mais racional possível, o mais assertivo possível, para não ter que ficar alterando depois, se adaptando às necessidades. Eu não vou fazer isso porque está assim, ou porque está assim, daí você vai correndo e muda. Põe, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e isso vai me custar tanto. Monta um business plan, e não monta um business plan para abrir o negócio, monta já com os próximos cinco anos. O que você vê nesse negócio nos próximos cinco anos? Legal. Eu acho também que esse business plan tem que estar bem pautado no conhecimento que você tem daquele mercado, porque, como o Waldir disse, você é colocado a uma série de questionamentos, você tem que estar preparado a defender seu business plan e ter certeza que ele é um business plan de sucesso. O negócio vai dar certo. E aí, no momento que vocês acharam os investidores, que tipo de ajuda vocês tiveram para ir negociar? Advogados são fundamentais? O que foi para vocês? Como é que foi essa etapa? Eu diria que o advogado é imprescindível. Você não ter advogado, você está entrando já num grande erro. O primeiro negócio está entrando já errado. O advogado tem que estar lá já desde o princípio do negócio para elaborar os contratos que vai dar segurança para o teu investidor, vai dar credibilidade para o teu negócio. Porque o investidor veio com o advogado deles também. Exatamente. E onde eles conciliam o que é de interesse dele e o que é de nosso interesse. Qual capital vai ser investido? Quanto vai ser investido? Quando eu vou ter o retorno disso? Qual vai ser a minha participação na empresa? Quanto eu vou ter de porcentagem nisso? O advogado tem que ter tudo isso no papel. E eu não diria só fazer o contrato social da empresa, fazer um acordo de cotistas. É um contrato importante para você, porque passa a ser a bíblia da empresa, como a empresa deve ser regida. Legal. Vocês tiveram isso também lá, Douglas? É, no nosso caso, o nosso fundo, que é chamado Criatec, é um fundo lastrado pelo BNDES. Então, o primeiro passo importante foi a gente ser aprovado pelo conselho do fundo, que é um conselho compartilhado pelo BNDES Par. E a partir da aprovação do projeto, que existe uma seleção, dessa seleção, alguns projetos vão para esse conselho para serem estudados. E os que são aprovados dão o passo seguinte, que é fazer um acordo de acionista, um pré-acordo. Então, nesse momento que eu procurei um bom advogado para poder me dar o suporte necessário para fazer um bom negócio. Uma coisa que muita gente tem dúvida, principalmente empreendedor que começou o negócio do zero, uma vez que ele criou esse negócio, e aí um fundo de investimento entra e adquire uma participação. Em geral, uma maioria com muito poder de decisão. Como é que fica depois? O fundo quer sair, vai vender, vai vender o negócio que você criou? Como é que vocês se sentem nisso? E como é que é o caso de vocês? No meu caso, eu já tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a empresa está sendo criada para depois ser colocada à disposição de algum fundo de investimento e ir para a venda no mercado. O que a gente tem que aprender com isso? Eu tenho que me desvincular um pouco daquele amor que você tem pelo teu negócio. Não é teu filho, é um produto e você tem que fazer o melhor para esse produto ser o melhor do mercado, mas um dia ele vai ser de outro. É difícil? É difícil. E isso eu estou aprendendo todo dia, nesses últimos dois anos eu tenho lidado com isso todo dia. Não estou criando algo para o meu filho, não estou criando algo para mim, vai ser de alguém e provavelmente não vai ser eu. O nosso fundo também tem data prevista de sair. Acho que todo fundo quando entra no negócio, ele tem um prazo de desinvestimento. O prazo médio do nosso fundo é mais ou menos de 3 a 5 anos, mas por ser um fundo público, é um fundo que ele tem uma vida de 10 anos. Então, com certeza absoluta, em todos os negócios que eles investiram, eles vão estar até 10 anos fazendo o desinvestimento. E aí no teu caso, eles saem, podem vender para outro fundo, vocês com a participação deles, como é que é? Existem várias possibilidades. Eles podem sair e efetivamente trazer um fundo, dependendo do tamanho da empresa, já de venture capital e não de capital semente. Um fundo novo. Ou eles podem fazer uma segunda rodada de investimentos, abrir mais ações, para dar uma musculatura para o negócio, enfim, existem algumas formas. Nós comprarmos seria um cenário interessante. Quer dizer, todo empreendedor que recebe um fundo de investimento, seja ele qual tipo for, ele tem que estar preparado para várias coisas que podem não ser aquilo que ele quer para o seu negócio, não é? Com certeza, mas a observação dele, nós comprarmos, fica tão difícil depois, porque você investe em tanto negócio que ele fica tão bom que nem você tem dinheiro para comprar. Douglas Valdir, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e principalmente vocês terem aberto a porta, contado as histórias, tenho certeza que o pessoal lá aprendeu bastante. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui e participar desse programa. Agradeço também a oportunidade, a você, a sua produção. Tá bom, obrigado. Bom, é preciso ter DNA de empreendedor para atrair a atenção e o dinheiro dos fundos de investimento. Mas, antes de tudo, você deve analisar qual o fundo mais adequado para a sua empresa e depois preparar um plano de negócio sólido e atraente e estar pronto para as críticas, que certamente virão. Também tem que ter a cabeça fria para ver a sua empresa ser analisada detalhadamente. E se tudo der certo, terá consciência de que a entrada de um sócio capitalista traz muitas mudanças. Você não será mais o dono exclusivo do seu negócio. Mas o resultado vale a pena. E essa relação pode ser muito boa para você e para a sua empresa. Pense nisso e boa sorte! E no próximo programa, vamos falar sobre como valorizar as pessoas que trabalham com você. Já pensou em premiar os esforços delas? Também não deixe de visitar o nosso site, atitudebr.com. Você poderá participar, a partir de hoje, de um fórum de discussão sobre os fundos de investimento. E se você quiser falar comigo, me inscreva no contato, arrobaatitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Este programa é patrocinado por Telefônica. Santander Serasa Experian e Sebrae